Chegamos aqui no nosso campo, aqui na nossa solução do campo elétrico, para o fim infinito. Então, podemos passar agora para os outros dois casos que são exatamente análogos. Então, eu vou até passar bem mais rápido neles, que são o caso B de um cilindro infinito com densidade de carga constante. Aqui vai ser idêntico ao raciocínio da esfera. O lado esquerdo da igualdade, que acabou chegando nesse E2ps vezes integral de dz de zero até L, que, na verdade, esse cara aqui vale L, essa parte esquerda da lei de Gauss, que a gente parte do integral de E, D, A e tudo, como é que a gente chega nessa parte esquerda? A gente chega a partir da simetria e a partir da escolha da superfície. Agora, vamos lá. A gente chegou nesse cara por conta da simetria. Se a gente for analisar esse nosso problema daqui, a simetria é a mesma. Simetria de rotação, simetria de translação e simetria de reflexão. É idêntico. Por quê? Porque é um cilindro infinito. Na verdade, esse cara daqui, igual eu comentei, isso pode ser visto como um fio em que a sua dimensão, um fio infinito em que a dimensão não é desprezível. Certo? Então percebam que as simetrias do problema são idênticas. E não tem porquê, dado que a simetria do problema é a mesma, não tem porquê de eu escolher uma outra superfície gaussiana que não a superfície cilíndrica. Não faz sentido eu escolher outra que não essa. Por conta disso, para determinar o campo na região de fora do cilindro, a parte esquerda da lei de Gauss, eu posso simplesmente chegar e copiar o que está aqui. Por quê? Porque essa parte esquerda foi dada a simetria, a simetria é a mesma, não tem porquê a gente pegar nenhuma outra superfície diferente que não, a superfície cilíndrica, enfim, todo o raciocínio para a parte fora desse é idêntica. Idêntica e idêntica. Não muda em absolutamente nada. A única coisa que vai mudar, obviamente, é o lado direito da igualdade. Aqui eu vou até, não tem nem porquê eu escrever isso, eu vou até deixar já escrito L. E lembrando, só para colocar aqui, para a gente não esquecer, qualquer ideia eu estou pegando, claro, aqui uma superfície cilíndrica de comprimento L. Aqui eu estou fazendo um desenho bem toscão, porque a essência disso tudo vocês já viram como é que era. Então, enfim, eu vou até apagar o S aqui, deixar o S mais próximo só para poder aproveitar o desenho. Então, essa aqui vai ser a nossa superfície, vai a nossa parte esquerda da lei de Gauss, dado todas as considerações de simetria e tudo o que a gente fez, chegou até aqui. E agora a única coisa que vai mudar é o quê? O lado direito era a carga que tem dentro, dividido por Y₀. Eu preciso saber a carga que tem dentro. Agora eu passei uma densidade volumétrica, então, obviamente, eu não posso simplesmente falar que é λ vezes L. Ou pelo menos num primeiro momento eu não posso falar isso. Eu vou deixar claro depois, que na verdade a gente pode falar isso, vai ser bem interessante a gente fazer essa analogia. Agora, qual é a carga que eu vou ter dentro dessa superfície gaussiana? Bom, tendo em vista que a nossa superfície gaussiana é um cilindro de altura L e de raio S, o que tem dentro dessa superfície? Tem um fio, no caso um cilindro, eu estou falando do fio porque pode ser um fio com espessura, mas a gente tem um cilindro também com altura L, porém com qual raio? Rzão. Então, quanto é que vai ser a carga que vai ter ali dentro? Vai ser densidade, que vale C, ok? Densidade constante, que vale C, vezes o quê? Vezes o volume desse cilindro. O volume desse cilindro é o quê? A área da base, que é um círculo, que vai dar o quê? πR², vezes a altura, que vai estar ali dentro, que vai ser o quê? L. Então, essa daqui vai ser a carga que está lá dentro. Moral da história, o nosso campo, vezes 2πSL, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a CπR²L, dividido por Y₀, corta L de um lado com L do outro, passa o que precisa para o outro lado, já que o nosso campo é na direção S, porque a simetria é a mesma, o que a gente pega? A gente pega que o nosso campo elétrico vai ser igual ao quê? Vai ser CπR², dividido por 2πY₀S, na direção S, ok? Nesse caso daqui em específico, você poderia falar assim, pô, Felipe, corta esse π, o π está pedindo para ser cortado. Eu não vou cortar esse π, só para a gente poder fazer uma análise aqui simples, que é o seguinte, vamos supor que esse fio, vamos supor que a gente estivesse analisando, ele de muito longe, ok? De forma que esse R daqui fosse muito pequenininho. Quando esse R é muito pequenininho, a gente pode considerar esse cilindro infinito como se fosse um fio infinito, certo? Mas quando a gente considera um fio infinito, um fio infinito a gente considera uma densidade linear de cargas, ok? O que é a densidade linear de cargas? É a quantidade de cargas que possui ali num pedaço de fio, dividido pelo tamanho dele. Se eu analisasse uma situação em que esse R é muito pequeno, ele é desprezível, eu poderia considerar que esse cara daqui então é um fio. Dado que ele é um fio, com densidade de carga constante, como é que eu poderia chegar e falar que é a densidade de cargas dele? Eu poderia chegar e falar o seguinte, pego um tamanho do fio, vejo a carga que tem nele e depois divido pelo comprimento. Então o que a gente poderia fazer? Vamos pegar um comprimento L do fio. Quanto de carga que tem dentro dele? A gente verificou que tem isso daqui, certo? Tem Cπr² vezes L, dividido por L para pegar o λ. Ou seja, a gente teria uma densidade resultante, uma densidade na prática linear de cargas que valeria Cπr². E o que aparece aqui em cima? Olha só, Cπr². Então esse cara daqui poderia ser escrito como λ. E qual a expressão que a gente tem? λ sobre 2πy0s na direção S, que é o mesmo campo do fio infinito, o que não deveria ser surpresa para ninguém. Por quê? Porque como eu comentei, esse cara daqui pode ser visto como um fio infinito, em que as dimensões dele não são desprezíveis. Certo? Mas percebam, obviamente, que mesmo esse fio daqui, mesmo esse cilindro não sendo um fio, não tendo uma densidade linear de carga, eu posso associar ele a uma densidade linear de carga. É só pensar quanto de carga ele tem ao longo do comprimento. Ok? E aí, claro, teria uma densidade, pelo menos na prática, uma densidade efetiva, que teria esse valor. Então percebam que, enfim, como seria de se esperar, o campo é o mesmo. Aconteceu a mesma coisa da esfera. A lei de Gauss deixa claro para a gente. Se a simetria é a mesma, o campo elétrico só vê a carga que tem dentro. Não interessa como ela está colocada, distribuída, desde que a simetria seja permanecida. Agora, obviamente, eu também posso calcular o campo dentro desse fio. Por que eu não poderia calcular dentro desse fio? E, obviamente, se a gente for calcular para dentro do fio, dado todas as simetrias, que tipo de superfície que a gente vai usar? A gente vai usar uma superfície cilíndrica também. Se eu quiser calcular o campo a uma distância S que está dentro do fio, obviamente, eu vou usar a mesma superfície cilíndrica. Por quê? Porque todas as considerações que a gente fez para poder chegar nesse lado esquerdo da igualdade, ela não leva em conta se está fora ou se está dentro. Só leva em conta a simetria do nosso problema. E aí eu posso fazer a pergunta, quanto é que vai ser o campo a uma distância S, só que dentro do fio, certo? Ou seja, para S menor do que R. Obviamente, eu não preciso dizer, a conta vai ser idêntica, certo? O lado esquerdo da igualdade, a gente já sabe que vai ser idêntico, ok? Esse cara daqui não tem nem por que mudar, porque só depende da simetria. Agora, o lado direito vai mudar, ok? Por quê? Porque a carga que tem dentro, agora é só a carga que está contida dentro dessa superfíciezinha. Agora, a carga que está contida dentro dessa superfície é quanto? Bom, a carga que está contida dentro dessa superfície, então, olha só, vai ser 1 sobre Y₀, vai ser a densidade, que vale ser, vezes o volume. Quanto é que é o volume desse cilindro daqui de raio S? Vai valer πS², vezes o quê? Vezes o L, já que a gente está pegando uma gaussiana que tem tamanho L, certo? Um cilindro de tamanho L. Então, a gente pega esse cara. Moral da história, a mesma coisa vai acontecer aqui. L corta com L, 1S corta com 1S do outro lado, e claro, os π vão cortar, eu só não cortei o π daqui para poder fazer a análise aqui com a densidade, mas aqui não vai ser mais necessário. E, por consequência, nós obtemos a nossa resposta de que o campo elétrico dessa situação daqui, que é dentro de um fio, com densidade constante, vai ser o quê? Vai ser o valor da densidade, que nesse caso aqui vai valer C, dividido por 2y0, vezes S, na direção S. Então, esse cara daqui é a solução. Perceba, olha só que interessante, perceba nesse caso que a dependência foi a mesma do caso da esfera, dependência linear de cargas. E aqui o raciocínio, a gente pode fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para a esfera, só que de forma adaptada. Aqui dentro, o que a gente pode pensar? Olha, à medida que a gente vai aumentando o S, a gente vai distanciando da carga contida nos fios interiores desse cara. e a gente viu que o campo de um fio, ele decai com o quê? Com 1 sobre S. Agora, à medida que você vai indo para a superfície, você vai englobando uma quantidade de carga maior, que vai crescendo exatamente com a área ali da sua abertura. E a área cresce com S². Logo, realmente seria de se esperar que a gente tivesse um campo proporcional a S. Então, temos aqui um exemplozinho que, como vocês viram, aproveita exatamente todas as discussões. Ele foi bem mais rápido de ser obtido. Por quê? Porque a gente já tem as discussões de simetria, do caso do fim infinito. E a gente chega, então, nessa solução daqui. Algo importante de ser enfatizado, só para poder fazer a mesma discussão no caso da esfera, o que acontece se eu pego esse campo e substituo S igual a R? Esse campo daqui vai me retornar o quê? Vai me retornar Cπr², em módulo, dividido por 2πy0r. Certo? Ou seja, R² corta com R, π corta com π, vai ser Cr dividido por 2y. Se eu pego e substituo aqui S igual a R, o que eu vou obter? Eu vou obter C dividido por 2y0r. Então, perceba, olha só, é o mesmo campo. O que significa? O campo é contínuo. E aqui tem aquela mesma discussão que eu vou fazer aqui no final, que é porque, exatamente, a gente não tem uma densidade nem superficial, nem linear de carga. A gente não tem uma quantidade de carga super concentrada em uma região só. Então, o nosso campo realmente é contínuo. E, bom, indo aqui para a nossa letra C, a nossa última parte desse nosso exemplo aqui, com simetria cilíndrica. Mesma coisa, só que agora é um cilindro infinito com uma densidade que não é constante. É uma densidade que decai com a distância que você vai indo. Não preciso dizer que é idêntico. Eu nem vou me alongar tanto nas discussões, eu vou só mostrar a pequena diferença que vai ter. Primeira coisa, reparem que essa primeira parte idêntica, não mudem absolutamente nada. Porque não mudem absolutamente nada. Porque só depende da simetria, a simetria é a mesma. Então, o que significa a simetria é a mesma? A gente está sempre buscando superfície cilíndrica, a gente sempre está pegando aqui, no caso, uma superfície cilíndrica de raio S. Aqui eu vou até apagar, fazer a mesma coisa para aproveitar o desenho. E o tamanho dessa superfície é quanto? A gente está pegando a superfície aqui de altura L. A única diferença, claro, é qual é a carga que tem dentro. Agora, a carga que tem dentro, como a densidade não é constante, como a densidade não é constante, a gente obviamente tem que fazer a integração. Então, quanto é que vai ser a carga que tem dentro? Vai ser integral de ρ dV, ao invés de só ρ v, no caso constante, ρ dV para o caso, enfim, que a densidade varia. Obviamente, como o nosso problema tem simetria cilíndrica, a gente vai escolher um certo dV que seja condizente com a nossa simetria cilíndrica. Qual vai ser o dV que a gente vai usar? Qual vai ser o elemento de volume para que a gente possa fazer a nossa integração? Vou fazer o seguinte elemento de volume. Pega um cilindro, cilindro de raio S' que é uma área e o que a gente faz? Multiplica esse cara por um dS. Pega aqui uma gordurinha a mais, multiplica aqui por dS, porque o que a gente vai ter? A gente vai ter uma casca cilíndrica. Como é uma casca cilíndrica, esse cara tem um certo volume. E esse volume, obviamente, ele é condizente com a simetria cilíndrica. Então, qual vai ser o volume desse cara? Bom, eu peguei a área de um cilindro e multipliquei por dS para poder pegar uma gordurinha. Então, quem que vai ser o nosso dV aqui? Vai ser a área lateral desse cilindro de raio S e a altura L, é claro, porque a gente está pegando a parte que tem dentro dessa gaussiana, obviamente, tem um cilindro de altura L. Quanto é que vai ser a área desse cilindro? Vai ser 2πS'L, ok? 2πS'L, que é o raio, vezes o L, para poder fazer exatamente a área lateral, vezes uma gordurinha de S'. Por quê? Porque eu estou pegando o cilindro de raio S e variando infinitesimalmente, colocando um acréscimo nessa distância. Obviamente, aqui tem que ser dS'L' e não dS. Por quê? Porque, obviamente, esse volume daqui, esse elemento de volume, ele tem que valer para... tem que ser um elemento de volume que consiga varrer todo o cilindro que a gente quer fazer em integração. Certo? Então, eu estou pegando um dV de um cilindro, de uma casca cilíndrica genérica ali no meio. Então, obviamente, isso tem que ser genérica e eu estou pegando uma casca com um raio S', que é um tamanho genérico, esse dS' também tem que ser associado a esse cara, também tem que ser genérico. Obviamente, esses dois caras têm que ser iguais. Não faz sentido aqui não ter a linha, porque também relembrando, o nosso S, ele é a distância que a gente está calculando o campo. Não é uma variável, ele é uma constante. e fica direto, a carga que tem dentro vai valer quanto? Vai valer integral de Rho, que vale C sobre S. Ok? No caso aqui, S', para não, por quê? Porque eu estou fazendo integração e esse S daqui é a constante, certo? Então, eu não posso colocar a mesma variável, eu não posso colocar a mesma variável de integração que está sendo usada para outra coisa no problema, certo? Variável de integração é uma variável muda. E agora, dV, 2πS', L, D, S', ok? E essa integral vai de quanto até quanto? Bom, obviamente a carga interna a essa superfície grande aqui, ela tem que ir de zero até R, ela tem que varrer o cilindro todo, ok? A partir disso, olha só que maravilha, S' corta com S', fica uma integral de uma constante, certo? Quanto é que vai ser esse cara? Esse cara daqui vai dar C, 2π, L, integral de D, S', vai dar S' de zero até R, vai dar R, ok? Então, consequentemente, a gente chega aqui no quê? E vezes 2πS', L, vai ser igual ao quê? C2πL, R, dividido por Y0, né? Faz aqui a nossa simplificação, corta o L com L, não vou cortar o π, porque eu vou fazer a mesma análise que eu fiz a última vez, né? E a gente chega aqui que o nosso campo elétrico, ok? Nessa nossa situação, a gente chega aqui que o nosso campo elétrico, ele vale o quê? ele vale C vezes 2πR dividido por 2πY0S na direção S, ok? Esse cara daqui, então, vai ser o nosso campo elétrico. E aqui a gente pode fazer a mesma discussão. Ah, e se eu estiver analisando de uma distância tão grande que eu veja esse fio todo como, que eu veja esse cilindro todo como se fosse um fio infinito, certo? Aí, obviamente, a gente pode pensar em uma certa densidade efetiva, é uma densidade linear efetiva. Se você não está vendo as dimensões dele, para você, aquilo é só um fio, aquilo é uma linha. Então, qual que seria a densidade linear efetiva desse cara se esse R for muito pequeno? Vai ser a carga que está contida nesse cara dividido pelo tamanho desse cara. Qual que é a carga que está contida aqui? Bom, a gente acabou de ver, é C2πLR. Então, C2πLR dividido por L que vai ser a nossa densidade. Ou seja, a nossa densidade vai valer quanto? C2πR. Olha só o que aparece aqui. C2πR que é igual a quê? Que seria igual a nossa densidade linear, ok? Mostrando que, obviamente, aqui teria que bater. Teria que bater, obviamente. Aí você pode chegar para mim e falar assim, pô, Felipe, mas está levando em conta que a densidade linear nesse caso seria constante? Mas a densidade não varia? Mas lembrando, a densidade linear, a densidade linear ser constante significa que ela é igual ao longo do fio, ao longo do comprimento do fio. A densidade aqui, ela muda ao longo da espessura, certo? Ao longo do fio, a densidade é a mesma. Por isso que eu posso levar em conta uma densidade linear de carga constante. Falta fazer o quê, então? Falta agora chegar e pegar qual que vai ser o nosso campo dentro. O nosso campo dentro vai ser exatamente, eu acho que eu não preciso dizer, exatamente a mesma coisa, ok? Qual que vai ser a única diferença? A única diferença é que essa superfície de cilindro é que ela vai estar ali dentro, ok? O lado esquerdo da igualdade vai ser o mesmo, então eu vou até copiar esse cara, eu vou até copiar tudo isso daqui, na verdade, porque como vocês vão ver, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Então, para S menor do que R, lado esquerdo da igualdade é idêntico. Carga interna, calcula da mesma forma, só que só muda, obviamente, os emis de integração. Se eu estou calculando, vamos lá, se aqui eu estou pegando um cilindro, se o nosso problema é um cilindro, e eu estou querendo calcular um ponto dentro do cilindro, o campo de um ponto dentro do cilindro, obviamente, a carga que vai ter dentro, imagina que eu quero calcular a esse ponto daqui, a esse ponto S dentro do cilindro. Obviamente, qual que é a superfície gaussiana que eu vou pegar? A superfície gaussiana que eu vou pegar, obviamente, também vai ser esse cilindro daqui, vai ser um cilindrinho ali dentro de raio S e por aí vai. Então, qual que vai ser a carga que vai estar ali dentro? A carga que vai estar ali dentro vai ser densidade vezes volume, ρdv, integrado de quanto até quanto? De zero até S, que é o tamanho da minha superfície, a carga que tem dentro dela. Então, qual que vai ser a diferença? Vai ser que em vez da integração em até R, ela vai até S. Por isso que é importante trocar a variável de integração, colocar S linha, porque percebam que esse cara daqui é a variável que eu estou somando, ela não é exatamente esse S que é um valor fixo. Logo, nós vamos ter que lá do esquerdo da igualdade é 2πSL, vai ser igual a carga que tem dentro, que vai ser C que multiplica 2πL integral de Ds linha de zero até S, que vai dar S, dividido por Y0. Aqui, 2 corta com 2, π corta com π, S corta com S, L corta com L, tudo está cortando. Olha só que interessante. A gente vê que o nosso E, o vetor, já que a gente sabe que tem que estar na direção S, ele vale quanto? Ele vale C dividido por Y0 na direção S. Olha só, ela é constante. Interessante. A gente encontrou um campo constante. Ok? E, então, esse campo aqui vai ser o campo da nossa questão. E nesse exemplo C, o último ponto que eu gostaria de ressaltar, quanto é que vale o campo em S igual a R? Quanto é que vale o módulo do campo? Bom, olha só, vai ficar C 2πR dividido por 2πY0 R. Olha só que maravilha. 2πR corta com 2πR, isso aqui vai dar quanto? C sobre Y0. Olha só, é o mesmo valor que a gente obteve para o caso de dentro quando a gente, enfim, que obviamente vale até a fronteira. Então, fazendo aquela mesma análise que nós fizemos para o caso da esfera, nós calculamos aqui três situações com a mesma simetria. Aqui nós temos, então, calculamos aqui o campo com relação à distância S. Ok? No caso aqui, para um fio infinito, então, deixa eu copiar aqui para poder ficar os três gráficos. Então, a gente teve o caso, a gente calculou para o fio infinito, então, aqui para o fio, aqui a gente calculou para Rho igual a constante e aqui a gente calculou para Rho igual a C sobre S. Ok? Então, qual foi o resultado que a gente pegou? O resultado que a gente pegou foi que para o fio, o resultado é simplesmente o decaimento. Ok? Então, o nosso campo vai ser dessa forma. Proporcional a 1 sobre S. Obviamente, o campo explode à medida que você vai chegando perto. Ok? E, bom, para os dois casos aqui, a gente tinha um certo tamanho R, que era a espessura, né? Que era a espessura aqui do nosso fio. Ok? E, bom, como é que foi aqui, o campo? Bom, o primeiro deles, se vocês forem recordar, no exemplo B, a gente chegou em um campo que cresce linearmente e depois que decai com 1 sobre S e o campo era contínuo. Então, o nosso resultado foi quanto? Um crescimento linear e depois um decaimento. Ok? Então, aqui proporcional a S e aqui proporcional a 1 sobre S. E a mesma coisa, a mesma análise, a gente pode fazer aqui. A gente chegou e obteve um resultado constante e depois um resultado que decai. Ok? Então, constante e depois um resultado que decai também com 1 sobre S. Ok? E aqui a gente pode fazer a mesma análise. Percebam que esses dois campos daqui são contínuos. Esse daqui não é contínuo. Por quê? Porque a origem faz parte do nosso espaço, mas perceba que não está definido para a origem. O nosso campo é descontínuo. Certo? Por quê? Porque aqui, relembrando, a gente tem uma densidade linear. A gente tem realmente uma concentração de cargas. Tem uma quantidade de cargas comprimida em uma região infinitesimal do espaço, em uma região tendendo a zero o tamanho. Nesse caso aqui não. A gente não tem densidades acumuladas de carga. A gente não tem densidades superficiais e lineares. Aqui a gente tem densidades volumétricas. A gente não tem densidades com delta de Dirac, quantidades infinitas de carga em uma região pequena. Então o campo se manteve contínuo. Porém, perceba que aqui a gente tem aquele mesmo caso. A gente tem quinas. Por que a gente tem quinas? Porque a nossa densidade no espaço inteiro ela muda de forma abrupta. Ela não é contínua no espaço inteiro. Porque essas densidades são dadas somente para essa região interna. Então existe uma quebra. É zero fora e dentro é diferente. Então na região onde dá essa quebra da continuidade da nossa densidade, o nosso campo elétrico também quebra gerando essas pontas daqui. Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.